A casa da gente acabou, Zequinha. Tudo agora é só lembrança. Inclusive o Beto. A gente vai ter tudo de novo, mãe. Eu prometo. Vai vencer os carregadores? Deixa lá que eu falo com eles. Vai descansar que eu resolvo tudo. Boa noite, meu jovem. Você deve ser o Zeca, o filho mais velho do saudoso Beto. Não é? Vai embora daqui, Adiós. Meu nome é Igor Pivomar. A senhora deve ser viúva. Eu achei que precisávamos conversar. Mãe. Mãe, não fala com esse cara. Mãe, ele roubou o dinheiro do meu pai. Mãe, não acredito. Não, deixa a filha. Eu preciso mesmo saber muita coisa desse senhor. Vai, Zequinha. Por favor. Obrigada. Com licença. O senhor me deve muitas explicações. Por isso eu vim aqui. Eu soube pelos jornais do trágico acidente que vitimou o pobre Beto. Aliás, aceite meus pêsames. O seu marido era... Por favor, prefiro que diga logo o que tenho a dizer. E depois quero saber o que fez com o dinheiro do meu marido. Dinheiro? Que dinheiro? Me desculpe, mas eu acho que você estava indo... O Beto me contou tudo. Como vocês dois se conheceram no voo da ponte aérea. Como o senhor propôs a ele entrar num grande investimento de exportação de soja. Isso não é verdade. Me deixa terminar. Da última vez que vi meu marido, ele estava saindo para encontrar o senhor. Iam viajar juntos no seu jatinho particular para tal plantação de soja. E tudo terminou como o senhor já sabe. Nos destroços do desastre, só encontraram o meu Beto. Se me deixasse explicar... É bom que explique mesmo. Fui até São Paulo atrás de um sócio seu, um tal de doutor Marvipo. O endereço era falso. Jamais existia uma exportadora de soja lá. Era tudo mentira. O investimento, a empresa, o avião... Eu posso falar, Cecília? O meu nome é Lívia. E acha que vão se explicar mesmo antes que eu pegue esse telefone? Chame a polícia agora. Não, eu acho que não seria nada aconselhável. Existem coisas sobre o seu marido que a senhora não sabe. Como por exemplo? Eu acho que é melhor eu lhe contar tudo sobre o meu encontro com o Beto num avião na ponte aérea. O seu marido era um homem, digamos, muito simpático, muito envolvente. Não precisa me dizer como era o meu marido. Eu o conhecia melhor do que ninguém. Então a senhora está a par de seus problemas mentais. Mas quem é que o senhor está falando? Ele estava num estado de grande agitação e ansiedade. Eu logo entendi porquê. Eu sei farejar um impostor à distância. Mas como se atreve? O Beto sempre foi correto, super honesto. É, mas doente. Eu percebi isso desde o início. A senhora me desculpa a franqueza, mas o seu marido, Beto, era um perdedor.